Olá pessoal, voltei e vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu deixei de clicar no primeiro vídeo e tem umas ofertas aqui. Não esquece de deixar um joinha para mim, deixar um comentário. Desde já agradeço. E aí E aí E aí E aí E também vou mostrar para vocês agora e os melhores da campanha E aí 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 E aqui na parte líquida verão são os batons E aí E aí E aí Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo E aí 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 E é isso, gente, por enquanto. Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.